Olá pessoal, eu estou aqui com o Henrique, que é funcionário do Google. Ele é brasileiro, mas é funcionário do Google aqui na Califórnia, na sede do Google e já mora aqui há nove anos, né Henrique? Cara, por favor, o que você tem a dizer para os estudantes brasileiros, já com esse conhecimento todo que você tem aqui do Vale do Silício, morando aqui há nove anos, o que você acha que eles deveriam fazer? Como a gente já mesmo conversou agora há pouco, eu estava dizendo que, vivendo aqui e trabalhando há muitos anos, não existe nada de misterioso, de mágico. A resposta do Vale do Silício para o resto do mundo é trabalho duro e inovação e estudo e manter-se atualizado. Então, minha recomendação para os estudantes é, a fórmula para o sucesso, olha, não existe a fórmula mágica. O que existe para o sucesso é trabalho duro, estudo, inovação que vem do seu estudo e uma vontade de construir algo. Isso é, talvez, a coisa mais importante que vocês têm para fazer pela carreira de vocês. Com certeza, legal. Muito obrigado, Henrique. Obrigado pelo passeio aqui pelo Google. Obrigado. Até já.